É, e desde o início do ano, o Zuntv Jornal faz uma matéria em uma bifurcação próxima à Rua 7, no centro da cidade. Vários projetos e promessas foram feitos, mas na prática, nem a fiscalização vem sendo realizada. Nesta quarta-feira, enquanto nossa equipe percorria a cidade, nos deparamos com uma situação que é frequente aqui no município. No cruzamento da Rua Almirante Barroso com a Rua Augusto Spinelli, havia dois caminhões de carga e descarga parados irregularmente. Com isso, foi criado um transtorno ainda maior entre os carros que trafegavam pelo local. Normalmente, o cruzamento já causa dor de cabeça aos motoristas. Com veículos estacionados em local inapropriado, o problema se agrava ainda mais. Estamos de olho!